Oi? Boa tarde, gente. Estamos entrando ao vivo na live do Top Class, do Congresso Top Class. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Cadê o celular, amor? Calma, calma. Vou conectar. Vou conectar agora. Vamos esperar, todo mundo vem chegar. Vamos se ajeitando. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde, William, Roberta, Sonete Rocha. Sejam todos bem-vindos. Delícias da Cate. Vocês estão me ouvindo? Você está me ouvindo? Você não está com som? Não. Está saindo som? Está baixinho. Gente, por favor, só me fala se está tudo ok com o som. Se estão me ouvindo legal. Só para eu ter certeza aqui. Está legal? Está chegando? Oi, Tio Paulinho. Tudo bem? Sim. Tudo bem? Então, o William falou que está chegando o som legal. Legal. Então, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula do Top Class, o ingresso. Eu sou Tatiane, sou da Cheia de Amor Geléia Artesanal. Sou daqui do Tupeva. E vou passar um pouquinho para vocês do que eu sei, do que eu estou aprendendo. A cada dia a gente tem sempre alguma coisa para aprender, né? Então, a gente vai passar um pouquinho de conhecimento a mais para cada um. Espero contribuir com alguma coisa, né? E sejam todos muito bem-vindos. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode mandar que a gente vai responder. Tá bom? Primeiramente, queria agradecer ao convite, as meninas da Sousa e Benelli, Laser, que são umas fofas. Elas sabem que elas moram no meu coração. Foi amor à primeira vista com elas, né? E agradecer muito a oportunidade de estar aqui no Congresso. É muito importante para mim essa oportunidade, né? Estou aprendendo também, né? Foi um convite desafiador, né? Mas os desafios vêm para ajudar a gente a crescer. Então, eu agradeço a oportunidade. Meninas, a Lini, a toda a equipe do Top Class. Eu agradeço, tá bom? Então, vamos começar? Deu tudo certo aí? Podemos ir? Não, se eu vou ficar fechando. Vamos ver, companhia da Geleia. Oi! Tudo bem, Marcinha? Muito doce. Muito obrigada pela presença de todos, gente. Vamos lá. Hoje eu vou ensinar para vocês um dos meus sabores. Ele tem muita saída, ele é bem gostoso, bem saboroso. E é bem fácil de fazer também, né? Então, eu quero passar esse sabor para vocês. Eu vou ensinar vocês um sabor de manga com maracujá. Bom, ele fica bem saboroso e é super fácil de fazer, tá bom? Então, para iniciar, o que eu adiantei aqui? Opa! A gente vai usar a manga. São duas mangas para três maracujás. Depois a receita vai estar tudo certinho aí, descritivo, tá? Vamos passar tudo certinho para vocês. Para adiantar, o que eu fiz? Eu coloquei a manga para cozinhar. É só descascar. Primeiramente, assim, a higienização das frutas, né? Que começa além de só ir para a panela. A gente higieniza as frutas, lava com uma buchinha só para isso, né? Com água, sabão e depois a gente deixa por 15 minutos numa solução de, pode ser ou de bicarbonato ou de, como chama, de vinagre. Tá? Então, deixa lá para elas, né? Tirar tudo, os agrotóxicos, né? Aí a gente lava novamente, passa água corrente e aí ela está pronta para empapar nela. Aí descasca, descasquei a manga, cortei ela em pedaços médios e coloquei aqui para cozinhar. Cerca de 10 minutos, mais ou menos, ela cozinha. Aí ela vai estar assim. Dá para ver aí, Marcos? Tá vendo? Ela está em pedaços ainda. Ela já cozinhou os 10 minutos. E aí o que a gente vai fazer? É, eu tenho a minha produção aqui, gente. Vou apresentar para vocês a minha produção. Minha ajudante de hoje. Essa é a Manuela, tá? Ela vai me ajudar aqui com tudo. Oi! Obrigada, filha. Então, o que a gente vai fazer? Eu deixei cozinhar os 10 minutos e agora eu vou fazer um purê. Vou amassar ele, pode ser com amassador, pode ser com mix também, mas ela fica bem molinha. Então, nem compensa pegar o mix para isso. Então, vamos amassando para ela virar um purê. Um purêzinho. Gente, eu estou fazendo aqui nesse fogão, que a gente costuma fazer nesse fogão, mas independente, qualquer fogão dá certo, tá? Garantido, porque também já fiz no meu fogão normal. É só porque aqui foi que se adaptou melhor para a gente gravar para vocês. Tá bom? Tá bom? Estão amassando aqui. E ela vira um purêzinho. Vou mostrar para vocês, ó. Dá para ver? Levanta mais. Sim? Isso. Ela vira um purêzinho, está líquida ainda, ela não seca completamente a água. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar os outros ingredientes. Tá bom? O que eu vou colocar aqui? São três maracujás, né? A polpa do maracujá. Aí eu deixo ele aqui escorrendo na peneira. Passo bem a colher na peneira para tirar, né? O máximo do líquido do suco do maracujá. E aí eu acrescento esse líquido aqui. A perda entrou, a perda entrou. A perda? A perda, a perda, a perda. A perda, a perda. A perda, bem. Já vem com a perda. Olha. Aí tirei bem o líquido. Olha. Vou dar uma passadinha aqui. Agora eu vou acrescentar um pouco dessa semente do maracujá Esse é bem por gosto Mas assim, a gente já fez o teste de colocar toda essa semente E não é muito agradável, assim, não é a todos que agrada Então, porque fica muito croque-croque, né? Então, o que eu, Tatiane, gosto de fazer? Eu coloco algumas colheres Não coloco referente ao mesmo tanto de suco Que a gente usou três sucos para duas mangas, né? Três polpas para as duas mangas Então, a gente coloca menos sementes Para ela não ficar tão ruim no paladar, assim Mas é bem de gosto Então, pode ser que... Já vi gente que faz triturado também Então, aí vai se adaptando, né? Então, a gente coloca umas três colheres dessa semente Oi, meninas da Sousa e Benelli Tudo bem? Vou mostrar para vocês Dá para ver, mano? Dá Dá para ver, gente, ó Que ela não fica tanta semente E aí ela fica bonita Porque essa é uma geleia bonita Né? Mas ela não fica tão ruim no paladar De muita semente, tá bom? E aí o que eu vou colocar mais aqui na panela? O açúcar Que vai uma xícara Eu uso o açúcar demerara Todas as minhas geleias São com açúcar demerara Mas dá certo também Tanto com açúcar refinado Quanto com açúcar cristal Tá? E fica a seu critério O açúcar demerara Ele é mais natural, né? Menos processado Então, por isso que a gente gosta de usar ele Então, coloca Vai meio limão E pode espremer direto aqui também Porque ele já foi Todo higienizado certinho, né? Companhia da geleia Tudo bem? Gente, boa tarde Sejam muito bem-vindos A gente tá aprendendo a uma geleia Tô ensinando pra vocês Então, coloquei o sumo do limão De meio limão E agora eu vou colocar Meia colherzinha de chá De sal Tá? Só um pouquinho Por que o sal, Tati? Porque o sal vai ajudar A realçar O doçor da fruta Tá bom? Tem alguma dúvida aí, amor? Se tiver alguma dúvida aí Você lê pra mim Que daí eu vou Vou falando Tá mandando um oi Mandando um beijo Dá um oi Então, vai falando aí Quem vai entrando Que eu não tô vendo Você tirou? Doce Encanto Tá chegando agora Doce Encanto Muito obrigada, gente Sejam bem-vindos Tá tudo legal Com o áudio Continua Qualquer coisa Vocês me dão um toque, tá? E como eu falei A gente tá aprendendo Tá bom? Então, colocados os ingredientes aqui Agora Não tem muito segredo É deixar pegar o ponto O cozimento dela Tem que ser Assim, médio Não pode ser No fogo muito baixo E também No fogo alto Não dá certo Assim Não que dá certo Pode risco mais de queimar, né? Tem que cozinhar Tem que cozinhar em fogo baixo Tá? Então, não tem muito segredo, né? E é um sabor E é um sabor Inigolável, né? Oi, Elayne Tudo bem? Seja bem-vinda O que que eu queria Passar pra vocês? Foi assim Tati Tão perguntando Se é pra rechear Então, é esse ponto Que eu ia chegar É justamente isso Tati O que que você tá fazendo No congresso de confeitaria? Gente, confeitaria É tudo a ver com geleia, né? Dá pra fazer recheio de bolo Dá pra fazer cobertura de torta Tem uma infinidade de frutas Eu tô ensinando hoje um sabor Mas no meu cardápio Tem mais de 24 sabores Frutas vermelhas Morango Amora De tudo Que dá pra ter uma junção Na confeitaria, né? Pra... E fica lindo, né? O que que pode acontecer? É... Uma confeiteira É... A geleia Ela tem uma longa durabilidade Desse jeitinho Que a gente tá fazendo aqui Eu te garanto Três meses de duração Você pode fazer E deixar ela lá Quando você for fazer O recheio do bolo Você tem ela prontinha lá Fazendo da forma corretinha, né? O invasor Você vai ter ela lá pronta Se... Como eu sei Que a vida de confeiteira É corrida, né? Eu não faço bolos Mas eu admiro muito quem faz Porque é muito corrido, né? E... Então, assim Pode servir de dica Pra um parente próximo Uma amiga De repente De repente Dá um estalo E fala Nossa, eu vou fazer Porque dá pra fazer parcerias, né? Dá pra fazer parcerias E aí você... Você... Sei lá Um parente Uma amiga Faz a geleia E você coloca na sua Ou você mesmo faz, né? Pra... Custos, né? Pra... Diminuir custos Então... Tinha uma série De... De... De assuntos aí Que dá Pra render bem Com a geleia Entendeu? Eu tenho parceria Dá pra fazer Olha que lindeza Dá pra ver, amor? Ó Ó Esse bolo tá recheado Dá pra ver assim, amor Segura no irmão Isso Eu tenho parceria Com a Márcia Fernandes Confeitaria E ela trabalha com a geleia Esse bolo tá recheado Com a geleia De... É... Manga com maracujá Com o ninho O recheio de ninho Então fica super bacana É... Dá um sabor Dá pra colocar Frutas vermelhas Também fica maravilhoso Né? E tem outras opções Olha o que eu trouxe Pra vocês Dá pra ver? Dá sim Ó Um bolo no pote Esse pote de vidro Dá pra fazer Tipo aquele copo Da felicidade Dá pra fazer De lembrancinha Oferecer de lembrancinha Né? E olha que gracinha Da nossa parceira Do Souza e Benelli Leila Ó A colherzinha Que vai com a sua logo Dá pra ver agora Peraí que não vai chegar mais perto Ó Dá azul Ó A colherzinha Que tem a nossa logo A tagzinha Com o potinho de geleia Que também daí dá pra ter a sua logo Uma fitinha Uma fitinha simples Né? Então pra esse mês de junho e julho Eu lancei a geleia de quentão Que é o quentão Da festa junina mesmo É muito gostoso Viu? Ficou bem saboroso Diferente Mas ela é bem saborosa Ela traz assim Remete A festa junina Que no momento A gente não está tendo Então é um consolo Através da geleia Mas ela ficou joia Outra opção também Que eu trouxe pra mostrar pra vocês Pra ter a junção De uma opção Né? Esse daqui É um docinho de panna cota Também da Márcia Fernandes Confeitaria Que pode ser enviado Com um potinho de geleia Que depois a pessoa mesmo Pode tirar, né? Abrir a geleia E colocar por cima da panna cota E fica Excelente também Serve como lembrancinha E pode ser uma opção Do seu cardápio, né? Ó Pode pôr um tagzinho Esse tagzinho Esse tagzinho também É da Sousa e Benelli O que? Sabe ou não? É Eu sei que você falou De a blanca que vem Ah É, eu vou falar Eu vou falar Então Tem esse tagzinho Da Sousa e Benelli Laser também Ó, amor Dá pra ver o tagzinho? Dá sim Dá Que dá pra colocar Junto com uma colherzinha Fica uma coisinha Super delicadinha, né? Ó Esse vai Todo identificadinho O rótulo da geleia Tudo Junto com o docinho Eu achei que ficou Uma gracinha Essa opção E também Pra mostrar Vou dar uma mexida aqui Tá, gente? Você mexe De vez em quando Até ela pegar o ponto De geleia Então a nossa Parceira da Sousa e Benelli É Trabalha com os cakes de bolo, né? Que são super utilizados E fica uma graça Pra você oferecer o seu produto Com os cakes, né? E pra geleia Eu acatei elas para mim E uso Em tudo que eu penso Eu coloco elas no meio Agora Virou minha melhor amiga Porque elas têm Muita opção, gente E o que vocês imaginarem Elas conseguem fazer Olha que gracinha Essa tabuinha Que eu coloquei Pra geleia E é um tão Que vocês tiverem De ideias Né? Tem as plaquinhas Também Que dá pra fazer Ficam super gracinha Eu uso bastante Pra tirar foto De propaganda Também, né? Pra colocar No Instagram Tudo Colocar Nas minhas propagandas Né? De divulgação É... Pra fazer com as plaquinhas Ficam lindas Então a gente vai Deixar ela Mexer mais um pouquinho Aqui Pra dar uma dica Pra vocês Com a geleia Tem algumas Que forma A de manga com braco Já ainda não forma Muito Mas tem umas Que forma Uma espuma Quando formar Essa espuma A gente vem com Pega A espumadeira Pra mãe 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 Pode usar qualquer Tipo de manga Que a geleia Silvana Tá perguntando Silvana Eu Pode usar Mas eu aconselho A usar a manga Palmer Porque ela não tem Tanto fiato A outra Tomy Se você for usar Eu aconselho Você bater Ela Dar uma passada Na peneira Pra ela não ficar Tanto fiapuda Tá bom Mas Porque tem Várias regiões Que não se encontram As mesmas Tipo de manga Então Você pode fazer Com a que você tem Aí Na sua região Mas Se você conseguir Achar a Palmer Ela é menos Fiapuda Os fiapos dela Fica Não fica ruim No paladar Tá bom? Respondi Qualquer coisa É só me perguntar Novamente Então Se por acaso Formar Aqui ainda não formou Mas se formar Uma espuminha É só usar Uma escumadeira Que daí Você vem aqui Tirando Tira a espuma E descarta Tá bom? Essa espuma É por que tem Que tem que ser retirada Ela acaba Deixando opaca A sua geleia Quando envasa Então Se você não retira Ela acaba Ficando Mais opaca E ela tira A beleza Da cor Da geleia Então A gente sempre retira Tá bom? Tá tudo bem aí Amor? Tá Perguntou? Querem conhecer Sua ajudante Míri É Vem aqui Minha ajudante Travou? Travou? Travou ali ou não? Não Essa daqui É minha ajudante De toda hora Ela ajuda mesmo É a Manuela Né Manu? Uhum Qual a geleia que você mais gosta? Morango com limão siciliano Morango com limão siciliano É muito boa Minha filha Uhum Voltou agora? Fechou? Não Tá funcionando Tá funcionando? Pode rolar Deixa lá Se alguém tiver alguma dúvida Que eu posso ajudar É só falar Viu? Tô aqui à disposição Olá Valesca Gente, esse mundo da geleia Ele é fascinante Quando você começa Você não para mais Tudo a gente quer fazer geleia Então fica Inventando moda Mas ele é maravilhoso Ele é encantador, né? A Simone também, né? Tá entrando pra esse mundo maravilhoso Isso gente, vamos compartilhar a live Com qualquer tipo de panela A panela, gente A panela é um item bem importante Bem lembrado Quem que perguntou, amor? Você viu? Eu amo Eu amo A Sônia Acertou A panela A panela O que que é indicado? É indicado a panela de inox Ou a de cerâmica A de cobre Ela Acho que na questão do doce Ela é a mais conhecida Ela é a mais conhecida, né? Que foi feita de leia No tacho de cobre Mas através de estudos Hoje em dia Já reconhece que O cobre Ele oxida com alguns tipos de alimento Então ele pode estar liberando Alguma coisa Na geleia No doce Enfim Que não é legal pra saúde Então por isso que A vigilância já não autoriza mais O preparo na panela de cobre No tacho de cobre Então o mais indicado É a panela de inox Ou a de cerâmica Tá bom? Vamos lá É muito boa a geleia, né? Valerica E ela vai bem com tudo, né? Assim, é o que eu tava falando Tanto no bolo Num doce Numa sobremesa Ela acompanha pratos salgados também Agridoce Churrasco Então assim Esse mundo da geleia Ele é muito extenso Talvez pode servir de dica Pra alguém que esteja procurando Algo pra empreender É muito legal, gente Porque ele abrange Ele abrange todos os públicos Pode ser um público do tradicional Que conhece só a geleia de morango Que é a mais tradicional A mais gostosa Que tem mais saída Mas é a mais conhecida Ou pode ser também Uma geleia gourmet Uma geleia de maçã verde com alecrim Uma geleia de vinho tinto Uma geleia de alho Que é maravilhosa Então assim E tem as gumes misturadas Pro doce, né? Também Tipo essa com Eu antes de conhecer a geleia Eu não imaginaria misturar A manga com o maracujá Né? E fica maravilhoso Morango com limão siciliano Também é super delicioso E tem assim Uma infinidade Do que você pode fazer as misturas, né? Então Eu acho que se Se tiver alguém também Por esse lado De procurar alguma coisa Para empreender Eu acho que é super bacana Porque Ele é fácil, né? Mesmo quem nunca cozinhou na vida Vai conseguir fazer uma geleia Pode ter certeza Porque ela é fácil E hoje em dia Existem cursos, né? Também Jóia Eu fiz o curso também Eu fiz o curso do mestre em geleias E o mais importante é isso É a gente sempre procurar o conhecimento Né? Sempre procurar Abranger o nosso conhecimento, né? A gente começou na geleia Porque a gente plantou uma moreira Aqui em casa E aí ela carregou Então a gente não sabia o que fazer Não tinha lugar para congelar Aí eu falei assim Ah, vamos fazer geleia Mas a gente fez no escuro Não sabia É, fez assim Deu para a família, né? Vendeu para os próximos Aí depois No ano seguinte Que ela carregou de novo Aí a gente falou Vamos fazer para vender? Mas aí a gente foi procurar um curso A gente foi procurar aprender As técnicas corretas De manipulação De envase De escolha de produto De custo De tudo Para poder começar A fazer uma coisa Correta e legal Estão perguntando Que é a receita de novo? Fala de novo Que é a receita? É o pessoal entrou Falo sim Para o pessoal Que entrou agora A live vai ficar salva Também Vai ter a receita E eu usei Duas mangas grandes Para três maracujás A polpa do maracujá Tá bom? Aí vai 150 ml de água Para colocar a manga Para cozinhar E Aí eu acrescentei O suco de meio limão E meia xícara de chá De Meia xícara de Ih, agora deu branco Meia xícara de chá mesmo, né? Açúcar De açúcar Não, de sal Uma xícara de açúcar Uma colher de chá Colherinha de chá É a colher de chá É a pequenininha de sal Mas eu vou pegar a receita ali Que eu Escrevi Que eu tenho aqui Escritinha certinha Mas depois no descritivo da live Vai toda a receita certinha Tá, pessoal? E Aí acrescentei Uma xícara De açúcar Demerara Tá bom? E ela é rapidinha Ela já está chegando No ponto A geleia Ela tem um Um truquezinho Pra você conseguir saber No caderno azul Pra você conseguir saber O ponto dela Coloca um Um prato De preferência Maiorzinho Assim, sabe? Pode ser pires Mas o maiorzinho Você consegue ver melhor Tem que colocar esse prato No freezer Pra ele estar bem gelado Tá bom? Eu vou fazer o teste Você consegue pegar Lá pra mãe, filha? Tá aqui, ó No freezer Vou tentar mostrar Pra vocês Espera aí Que tá quente Deixa eu ver Qualquer tipo de açúcar Qualquer tipo de açúcar Dá certo? Espera aí Que eu já vou mostrar Pra vocês Prato gelado Dá pra ver, amor? Dá pra ver Dá uma raspada Ao redor Do prato gelado E aí passa Você tem que passar A colher Dá pra ver Que fez um caminho Aqui, ó Não sei se no vídeo Dá pra ver certinho Ele não pode juntar Ele tem que fazer O caminho E deixar Esse rastro Entendeu? Ele não pode já juntar Se ele já juntar Ele precisa De mais tempo De fogo Se ele fazer Esse caminho É porque ele já Tá legal Ele já tá no ponto Tá bom? Mostra aqui em cima Eu vou aproveitar Que você tacou Ó Tá vendo? Aí fica algumas Sementinhas Pra dar um charme Mas o sabor Fica maravilhoso Tá dando pra entender Gente? Tem alguma dúvida? O pessoal falou Que tá conseguindo Ver sim Dá pra ver sim Beleza Não precisa Não, agora não precisa Porque eu já mostrei Então ela tá no Não, vou fechar Deixa eu fechar Aqui Deixa eu fechar Aqui só a panela Você É quente Eu vou mostrar Explicar pra vocês O momento do envase Tá? Pra quem vai usar É Como o congresso Ele é voltado Mais pra confeitaria Né? É Você pode fazer Essa quantidade Por exemplo Que eu acredito Que dê pra rechear Sei lá Dependendo do tamanho Do bolo Dois bolos É Você pode colocar Ele num vidro É Num Um Um retratário, né? Que tenha Trampa De vidro Né? Você O ideal seria Esterilizar Se você não conseguir Esterilizar O vidro Pelo menos No forno Né? Deixar ele numa Temperatura Lá uns 15 20 minutos No forno Aí teria que ser Uma temperatura Entre 150 180 graus E E Daí você Pode colocar Ela dentro E fechar E manter Na geladeira Pra um uso Mais Rápido Está ok Se caso Você quiser Envazar Em potes Porque Daí você vai Tirando Conforme A sua necessidade Aí Essa técnica Que eu vou Te ensinar Agora Tá bom? Mas Das duas Formas Dá certo Aí Só que Assim Essa Essa técnica De colocar No refratário Maior Pra manter Ela Com o tempo De uso Mais rápido Tem que manter 100% Em geladeira Da hora Que termina Ela já esfria E você coloca Na geladeira Tá? Aí ela vai durar No máximo Uns 15 dias Tá? Com a técnica Do envase Das geleias Mesmo Que é a técnica Do vácuo Ela dura Três meses Fora da geladeira E de sete a dez dias Dentro da geladeira Depois de aberta Depois de aberta Pra você consumir Ela fica até dez dias Na geladeira Tá bom? A Salete Tá perguntando Se essa técnica Dá pra qualquer geleia Pergunta pra ela Se é a técnica Do pote Ou do pratinho Que a gente viu Pergunta pra ela É o Salete É Esse ponto É pra qualquer geleia É até Esse ponto É pra qualquer geleia É a ponto Do prato Você quis Perguntar Será? Será que era isso? Só me confirma Se for isso Essa técnica Do prato Gente Serve pra qualquer geleia Tem algumas Que são mais grossas Que ela vai ter Uma certa dificuldade De você conseguir Fazer esse caminho Mas ela serve Pra todas Tá bom? Pra todas Será que é isso? Respondi você Celete Ela já 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 Ponto do rastro Ponto do rastro É Do pratinho gelado O prato Se for assim Gente Ó Nesse diâmetro Maior Eu Tatiane Eu acho que facilita Porque você consegue Arrastar a geleia Pra ver melhor o ponto Se você pega o pires Ele Ele não tem tanta Distância Distância Assim Pra você arrastar a geleia Então Eu Eu particularmente Gosto Com o pires Esse pratinho De sobremesa Que ele é maior Tá bom? Deu pra ver, amor? Eu tava aqui de lado Esqueci Eu vou explicar Eu vou explicar pra vocês Como que eu faço Um envase Eu não sou muito parâmetro Porque eu sou canhota Então Eu faço Tudo ao contrário Eu sei que é meio Complicado Pros outros Que eu vejo A minha dificuldade Aqui em casa Mas enfim Tirando essa parte É igual Tá? O vidro Eu preparei Da seguinte forma Lavei ele Quando ele veio Lavei ele Com sabão Normal Aí a gente Coloca ele Pra ferver Por 15 minutos É Cobre ele Com água E deixa ele lá Fervendo Por 15 minutos Coloca um pouquinho De vinagre Na água Pra ele não escurecer Tanta panela É Após os 15 minutos A gente retira Ele Com o pegador E eu Levo ele pro forno Até utilizar Tá bom? Ele tem que tá Ele tem que tá Ele tem que tá quente A geleia É envasada quente Também Tá bom? Então Tem que tomar cuidado Porque queima a mão mesmo Mas Ela tem que ser Envasada quente Com pote quente Também Tá? Eu tenho esse funil Aqui Esse funil Na verdade Eu acho Me confirme Os confeiteiros De plantão Mas ele é de chocolate Né? Mas ele foi super útil Pra mim Então Eu me agarrei a ele Tá higienizado Certinho Né? Água quente Passado O alquinho Tudo certinho Eu coloco A geleia Tem vez que ela dá Uma esboscada Porque ele não tem A boca tão Tão larga Né? Puxa 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 A geleia Tira a geleia Puxa a geleia Pega um Inverte Peraí Deixa eu inverter Pra dar pra vocês verem Tá dando pra ver aí agora? Tá Tá Queima a mão Né? Simona Queima mesmo Já queimei várias vezes Todo dia Toda vez Que eu faço geleia Eu queimo a mão Ó Tá vendo? Aí ele vai descendo Faltou um pouquinho aqui O segredo da geleia É colocar ela até quase cheia Viu gente? Vou fazer mais um aqui pra vocês verem A Silvana tá gostando das dicas A Silvana tá gostando das dicas Tá gostando Silvana? Que bom Uma faquinha Uma faquinha Que é só pra isso Higienizada Tá tendo tudo certinho O que que faz a função da faquinha no caso? Eu vou passar ao redor Dá pra ver aí? Dá pra ver aí? Dá pra ver? Deixa eu pegar Bolinha de ar Dá pra ver? Dá pra ver? Uhum Ó Pra quê? Porque isso daí também vai ajudar na conservação Ó Vou colocar mais um pouquinho Vai ficar quase rente Menos de meio centímetro Independente do pote Independente do sabor É a mesma técnica Tá gente? A Silvana tá perguntando Por que que tem que tirar as bolinhas Se corre o risco de estragar Sim Se deixar com ar Ela Ela corre o risco de De fermentar Ou de embolorar Então o máximo que conseguir Sempre tirar Deu pra ver bem aí, amor? Deu Deu? Ó Tá vendo? Aqui, ó Tá quase cheio o pote, gente As tampas Quantas tampas, meu amor? Mamuca As tampas também higienizadas Aqui eu tenho dois tamanhos de potes Esse daqui é de 200ml E esse daqui é de 120ml Que é aquela papinha, né? Mais conhecida Aí eu tenho dois tamanhos de tampa Eu vou usar o pegador Porque é quente, viu? A tampa também tem que ser nova Sempre tampa nova O vidro a gente consegue reutilizar Fazendo a higienização correta A esterilização Tudo certinho O vidro a gente consegue reaproveitar Mas a tampa Nunca Tá? A tampa sempre tem que ser nova Por causa do vedamento dela Tá bom? Aí você encaixa E gira Até O máximo Você vê que travou Tá? Aí o que eu faço agora? Eu piro ele de ponto cabeça Vou fazer a outra A Silvana falou que está apaixonada Mas mora longe A gente envia também A gente envia também Não tem problema Uma está perguntando Da tampa quente Da tampa quente? É, como se esteriliza a tampa A tampa se esteriliza Fechei e virei de ponto cabeça Olha, as duas Eu esterilizo as tampas Passando com álcool 92% Tá? Eu já fiz antes Fervendo a tampa Mas A gente teve Uma série de problemas aí Que a gente chegou à conclusão Que ferver a tampa No meu caso Não daria certo Então Para eliminar A gente passou a fazer De outra forma Aprendendo, né? Como sempre Então a gente esteriliza Com o álcool 92% Sem levar ela para o forno E sem levar ela para a água Por que? Porque a água Por mais que você chacoalhe A tampa Ela tem a voltinha Então ali Sempre vai acabar ficando Um pouco de água E essa água Ela pode vir A estragar a sua geleia Tá bom? Então por isso que é A estampa sempre nova Por causa do vedamento dela E por conta da Da contaminação Porque assim Ela é um E assim Um pouquinho de ar Que entre, gente Ela pode estragar a sua geleia Tá? Então por isso que é muito importante Essa parte de fechar Bem para lacrar E essa técnica do vácuo Que é a que Que acaba Tirando todo o ar Que ficou, né? Dentro do pote E aí ele Ele trava Então assim Ele é difícil de abrir E Ele acaba eliminando Todo o ar Que tem dentro Da Daqui do pote Então ele preserva Tem que ficar assim até esfriar Tem que ficar assim até esfriar Tá, gente? Então agora eu deixo eles assim Até esfriar Não tem tempo assim Correto Vou dizer assim Fique duas, três horas Eu tenho Na maioria das vezes Eu deixo de um dia pro outro Porque eu acabo fazendo num dia Então eles Faço uma quantidade maior, né? Então eles deixam até no Deixo eles até no outro dia De boquinha virada Depois Eu desviro eles E aí coloco rótulo Tudo, né? Eles tem O rótulozinho Identificado Tem a Os ingredientes Que vão, né? E coloca a parte da tampinha Enfeitar A parte de enfeitar Vamos dizer Oi A Jéssica Moura Tá perguntando Se a live vai ficar salva A live vai ficar salva Jéssica Pode Ficar tranquila Ela perguntou se a tampa Precisa tá quente A tampa não precisa tá quente O que precisa tá quente É o É o vidro E a geleia A tampa No forno Também ela não é indicada Porque ela tem um Tipo uma borrachinha Assim Que ela no forno Ela também Se expande E aí pode comprometer O vedamento da tampa Tá bom? Alguma pergunta Alguma dúvida Posso ajudar vocês? Sim Gente, tem No 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 Congresso Top Class Também tem Um Algo bem legal Que é o VIP Members Dentro do Desse projeto Do VIP Members Você tem acesso A várias aulas A vários Ensinamentos Assim Direcionado Só pra quem é membro Então assim É bem legal É uma mensalidade Que paga Mas É bem baixinho É bem acessível Super bacana E É uma Grande possibilidade De aprender Tem gente Muito boa Lá Pra Pra estar Ensinando Pra vocês Tá bom? Ficou legal? Ficou linda Né? A minha roupa Gente Ficou muito carinho Né? A gente prepara As coisas Pra Pra estar Pimenta defumada Ficou muito boa Pimenta defumada Eu nunca tentei Simone Fica boa? Me passa a receita Depois Hein? É Pela plataforma Do Hotmart Né? Do Do VIP Members É isso Simone? Confirma só pra mim Você queria um potinho Desse tio? Eu vou mandar pra você Tá bom? Pode deixar Que eu mando Oi Jana Obrigada Silvana Obrigada Agradeço Ah tio Obrigada Viu gente? Eu fiz com muito carinho É um desafio Como eu disse pra vocês Mas a gente Correu atrás Pra que saísse tudo Dentro do planejado Espero que a gente Possa ter passado Uma ideia Pra vocês Do que pode Fazer com a geleia Espero que Tenha Sentido no coração De alguém aí Se tiver O desejo De começar A mexer com a geleia Que mexa Porque é apaixonante Também Como eu te falei É vasto Né? Pode Trabalhar Com pessoas Parcerias Com bolos Com doces Com cestas É Então assim Gente É uma possibilidade Às vezes Dar um insight Na cabeça De alguém Tá procurando Alguma coisa Pode ser Uma dica legal Né? Deu certo? Então Ficou Ficou ótimo E então Gente Eu vou cortar Esse bolo O que vocês acham? Vamos cortar Pra ver Tá quente Tá vendo Gente Não é fácil A vida de geleira Todo dia É um Já tá Calejado Dentro Né? Vou mostrar A panacota Pega a panacota Pra mostrar Filha Pega essa geleia Em cima Vou mostrar Pra vocês A opção Da panacota Com a geleia Em cima E depois A gente corta O bolo Pra gente ver Dentro Tá bom? Eu sei Que Vocês gostam De De ver Ó Veja Se não Fica Uma boa Opção Essa daqui É a panacota E você Pode Colocar A geleia Por cima Tá vendo Tá vendo Peraí que eu Cheguei mais perto Ó Já pensou E o que que é Essa geleia Essa geleia Ela é de morango Com pimenta rosa É boa também Tá vendo Mas pode ser Com frutas vermelhas Nossa gente Aí é Fica a critério De qualquer um Tá Eu só Quis mostrar É A opção Mesmo A Simone Falou que vai fazer Um print Um print Peraí Sim Deu? Eu vou querer Fazer o print Com o outro Também Viu Sim Vou cortar O Vou Agora Essa não É minha Especialidade Hein Gente Ó Tem gente Que já tá Na fila Aqui Pra pegar A bola Deixa eu fazer Assim Pra ela Fazer o print Fala de quem Que é o bolo O bolo É da Márcia Fernandes Tá Minha parceira Clica aí Fazer o print Fala Pra fazer o print Você Você faz O print Pra mim Por favor Legal Gente Obrigada Viu A Elane Falou que tá Pertinho A Elane Tá pertinho Corre aqui Corre com o senhor Eu garanto Vou cortar Está vendo a dificuldade Da canhota Todo mundo querendo O bolo Oba Venham Gente Vem que eu queria Mandar um pedaço Pra cada um Vira o bolo Delicia né gente Delicioso Então é isso Espero ter contribuído Pra vocês Agradeço o convite Tô muito honrada Com a oportunidade De tá participando Do congresso Agradeço 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 as meninas A Ivana E a Vivi Por confiarem Em mim De olhos fechados Mas agradeço Vocês de coração Tá Agradeço A todo mundo Que participou Que tirou um minutinho Pra tá aqui comigo Qualquer dúvida Depois Pode tá me mandando Que eu vou tá respondendo A live Vai ficar salva Também Vai ficar salva No Instagram Do congresso Tá bom No congresso Top Class Qualquer dúvida Tô à disposição Muito obrigado Por tudo Muito obrigado De vocês Estarem Aqui comigo Até agora Espero ter passado Um pouquinho Do que Eu podia Atingir pra vocês De uma forma De outra Se no coração Se na forma prática Se na forma teórica Da geleia Se deu alguma ideia Pra alguma outra Possibilidade Tá bom Foi tudo De muito Do coração mesmo A Silvana Falou pra você pegar um potinho Pra fazer uma print De novo Com o seu potinho Com o meu potinho Faço Seca Vai lá Com a Manu Faz você Manu Assim É Pera lá Fala pra ela Muito bem Aí quem tá fazendo A print Deu certo Tá ótimo Obrigado Viu gente Eu agradeço Por confiar Em mim Também Meu trabalho É tudo Muito feito Com muito amor Tá Obrigada Agradeço A todos E boa tarde Até mais Tchau